A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Se tiver um buraco, eu não tô achando. Você quer que eu traga o outro do depósito? Ainda não. Tchau, tchau. Tchau.